A paz de Deus aí a todos, tudo bem com vocês pessoal? Boa noite! Vamos começar aqui mais uma aulinha, tá bom? Para vocês aí uma aula super fácil. Coloquei aqui duas flores que é muito utilizada no Natal, tá? É muito utilizada aí no Natal. E eu vou mostrar para vocês como é fácil. Aqui de fundo eu fiz um leve esfumado, pincel pituar número 2. E eu utilizei a cor ocriouro para fazer esse esfumado, tá bom? Você pode fazer também com a cor siena natural, tá certo? Faz aí um leve esfumado com pituar para destacar aí as suas duas flores. Gente, uma das coisas que eu vejo muito erro nas pessoas, assim nos trabalhos, é justamente a não observação do seu croquis, do seu esboço, tá certo? Isso aí é como uma planta baixa arquitetônica, né? A gente tem de olhar primeiro, ler a planta, para poder você ir para a parte de execução, de alvenaria, né? De fundação e alvenaria. Então, por que o professor está dizendo isso? Porque, gente, se você não sabe o que está por baixo e o que está por cima, você vai fazer aquilo tudo emendado, vai fazer sem uma ordem, né? Então, a gente tem de observar logo aqui o risco, ver que são duas flores e uma flor está por cima da outra, certo? Qual está por cima de qual? É, é, olha lá, vamos aqui. Como é que eu sei, professor, o que está por cima de qual? Eu suspeito que seja essa que está por baixo. Por quê? Vamos seguir aqui as pétalas, gente. Pego aqui o meu lápis, pego da ponta da pétala. Ela passou até o final, né? Passou, teve aqui um pedacinho dela que não consegui passar. Ou seja, esse pedaço que eu não consegui chegar até o final, já está aqui por baixo, né? Da outra pétala. E essa pétala é de qual, né? O pessoal se atrapalha muito. De onde é essa pétala? Tá bom? Eu estou bem, graças a Deus, gente. Gente, se eu estou vendo aqui a ponta dela, eu vou seguir ela. Ó, venho aqui, chegou aqui. Venho daqui, chegou até aqui. Ah, então ela está vindo nesse sentido. Qual a flor que está nesse sentido? Essa. Certo? Então, isso é muito importante, tá bom? Gente, compartilha aí. Deixa seu like. Compartilha aí nos grupos de pintura. Vamos fazer aquele mutirão maravilhoso de compartilhamento. De like, né? Que a aula é muito... Assim, é uma aula que eu faço com muito entusiasmo, com muito amor para vocês. Tá bom? Ó, gente. Então, a gente descobriu que essa flor está por baixo dessa. Qual a gente pinta primeiro? A que está por baixo. Então, eu venho aqui nela e vou analisar o que está por baixo. Eu vou seguir essa pétala. Eu estou suspeitando que ela está por cima. Sigo ela toda. E vejo que essa também aqui, ó, está por cima dessa. Então, o que é que eu faço aqui, ó? Eu pego meu lápis 6B da Castel. Ó, lápis 6B. Ó, gente. Ele tem o nome aqui, 6B. E eu venho aqui, ó. Dou uma riscadinha em tudo que está por baixo. Por quê, professor? Isso. Porque tudo que está por baixo recebe sombra. Então, você já marca, ó. Já marquei ali, né? A parte que está aqui por baixo, ó. Dá aquela esfumadinha aqui. A mesma coisa, gente, vai acontecer em toda essa flor. Qual dessas pétalas aqui está por baixo? Gente, só de você olhar um pouco distante, mais alto, Você vai ver que essas aqui, essa camada de pétala está por baixo da de cima. Professor, mas isso influencia sim. Se eu fizer primeiro a de cima e for fazer a de baixo, vai ficar emendado. Vai ficar aquela pintura como se estivesse emendada. Tá bom? Então, sempre na pintura, em tecido, em tela, seja em que for, Em qual superfície for, qual técnica você vai utilizar, Pinta-se primeiro o que está por baixo. Tá bom? Então, eu pego aqui, ó. Marco também aqui essa sombra aqui, ó. Tudo que está por baixo, o professor falou que tem sombra. Então, eu já pego aqui o meu lápis, ó. E venho para facilitar aqui. Eu marco aqui tudo que está por baixo na minha flor. Então, você já colheu aí muitas informações. Obrigado, gente. Deus abençoe. Aí, vamos para essa. Essa aqui eu sofro depois. Tá bom? Olha o quanto é importante, gente. Agora, você já sabe o gualicece que você vai fazer da sua flor. Você já sabe por onde vai começar. Por onde? Por essas quatro pétalas que estão por baixo. E aí, você vê que vai soltando todo. Então, começa pelo fio da ninhada. E depois, você vai e pega todas a ninhada toda. Tá bom? Vamos lá, gente. Ó, branco. Vamos pintar de branco. Branquinho. Pego aqui branco. E a gente vem, ó. Pincel pituazinho para preencher. Pituar número dois. Ou você pode preencher com um pincel aí normal, tá? Número doze ou catorze. Ó, não me preocupa agora com o contorno. Venho segurar essas quatro pétalas que estão aqui por baixo. Tá, gente? Ó, tá vendo como é fácil? Quando você vai pintando o que está por baixo, já vai soltando as coisas que estão por cima. Vamos lá. Gente, quem perdeu a aula de rosa ontem, né? Terminamos a apostila número oito de rosas. E agora eu vou começar com outra apostila aí. Para vocês aprenderem também um pouquinho aí. Né? De outras coisas aí. Tá certo? Fizemos todas as aulas de rosa. Ah, professor. Eu perdi as aulas de rosa. Gente, vai lá no meu canal, no YouTube. O nome do canal é Pintando com Alegria. Tudo meu é Pintando com Alegria, tá, gente? O YouTube e o Instagram é Pintando com Alegria. E você vai rever lá todas as aulas. Boa noite, gente. Tudo bem aí com vocês? Como vocês estão? Tá tudo na santa paz, né? Espero que esteja tudo aí na santa paz de Deus. Ó. Preencho aqui, gente. Ó, tá vendo que fácil? Venho aqui também, ó. Fiz as quatro de baixo. E aí você percebe, né? O quão importante, ó. Já vai ficando as de cima. E depois a gente se preocupa com essa ali. Que eu vou fazer já de outra cor. Gente, essa flor aqui. Ela dá para usar no Natal. Eu já fiz ela assim. Porque o pessoal que fazem aí trabalho natalino. Que ganha o seu dinheirinho aí fazendo pintura natalina. Pode fazer ela para o Natal. Ou depois você pode fazer ela. Gente, o que é complicado aí da pintura só natalina. É porque uma vez ao ano, né? Às vezes você não vendeu os tecidos tudo. E ficou com ele aí. E vai esperar mais um ano. Esse tipo de flor aqui. Ela serve para o ano todo. Um abraço a todos aí do Peru. Pessoal aí do Peru. Graças. Pessoal aí também dos Estados Unidos. De todo canto aí, tá, gente? Deus abençoe aí a todos. Olha lá. Peguei o branco. Qual a sombra do branco? Cinza lunar. Cinza lunar. Pego aqui o cinza lunar. E eu venho aonde? Aonde a gente tinha falado naquela hora, gente. Ó, embaixo daqui das pétalas, né? Você vem com um pouquinho do lunar. Coloca aí, ó. Para mostrar que ela está por baixo. Limpa o pincel em um pano. Pituar, gente. Gente, só um segundinho aqui. Está para tirar a dúvida aí do pessoal? Pincel pituar. Esse pincel aqui é pituar. Foi a Gil que me deu. Ó. Deus preparou para mim. Pincel pituar número dois, gente. Ele é maior um pouquinho. Porque aqui está acabadinho. Porque eu uso ele igual roupa. Tá bom? Pincel pituar. Gente, quando você passar aqui a sombra, limpa o pincel, ó. Paninho velho. Limpa o pincel seco. No pano seco. Tá bom? E aí você volta a varrer, ó. Dá aquela varridinha. Certo? Venho aqui, ó. Passo aqui. Passo aqui. Limpo o pincel e vou, ó. Você limpa um pouquinho o pincel para tirar um pouco do excesso. E você vem varrer, ó. Dá aquela varridinha. Tá bom? Perceba que já vai separando o que está por baixo do que está por cima. Tá bom, gente. Gente, esse aqui é... É que eu fico lá, a gente se empolga com a pintura, tá, Silvia? E acaba esquecendo os números. Ó, Silvia, eu uso muito esse pincel. Esse aqui é o meu xodó. Ele é o número 12. Tá bom? Esse é o número 12. É um dos mais que eu uso. Eu não uso muito pincel pequeno, tá? Mas é sempre bom você ter um número 8 aí para você utilizar. Mas eu vou falando aqui. Se eu me lembrar, se eu não lembrar, vocês... Dá um puxavante de orelha aí. Tá? Que eu vou lembrar. Professor, cadê o número do pincel, professor? Porque, às vezes, a gente se interque aqui com a pintura e com a explicação e acaba esquecendo. Ó, gente, cuidado com o branco, que o branco seca mais rápido que as outras tintas. Obrigado aí a todos que estão compartilhando, curtindo e comentando. Olha lá, gente. E agora? Gente, quando você trabalha com o branco, você volta com ele mesmo. Tá bom? A gente volta aí com o próprio branco, ó. Dando uma definição. Tinta na ponta do mesmo pincel, número 12. Ponta. Gente, ponta é assim. Não é de um lado, tá? É tinta na ponta. Porque o excesso a gente vai precisar. Peguei aqui na pontinha e eu venho fazendo umas voltas, ó. Para ficar mais bonito ainda, ó. Carga no pincel, jogo para dentro. E o excesso puxa para dentro. E aí você vem fazendo umas voltinhas, gente, ó. Tá vendo? Fazendo umas voltas e jogando o excesso, limpando para dentro. Tá bom? Para ficar assim um pouquinho. Ó. Olha aí. Joga para dentro. Gente, simples, ó. Tá vendo? Pessoal, deixa eu tirar aqui um errinho que o pessoal usa muito. Não generalizando, né? Mas é sempre bom, todo mundo erra, né? Ó. Um dos erros, pessoal, que muita gente faz quando está iniciando na pintura, é fazer isso, ó. Tinta de um lado. Às vezes ainda eu uso o auxílio do dedo. E vem aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. Aí vem com aquele medo. Aí fica aqui essa beiradinha, né? Com relevo. Não faça isso, gente, tá? Não faz isso, ó. Toca a ponta do pincel. Sem medo de errar. E vem, ó. Puxei aqui. Quanto mais rápido você andar com o pincel, ter confiança, melhor. E aí você pega o excesso que sobrou. Tá vendo? Ficou largo, professor. Gente, mas esse excesso você precisa, ó. Joga para dentro, ó. Tá vendo? Gente, tô bem, graças a Deus. Ontem doeu um pouquinho a minha perna. Eu fui falar para vocês que não tinha doído a semana toda. Ontem ela começou a doer. Mas tô bem. Com o meu comprimido. Hoje não senti dor. E quinta, vamos à luta de novo. Fazer mais uma troca de gesso. Com fé em Deus, logo, logo. Tô aí correndo, tá? Jogando bola, pulando. Apesar que eu não jogo bola, mas é um jeito de falar, tá, gente? Olha lá. Puxo aqui. Jogo para dentro. E joga para dentro. Gente, quando eu for fazer também a minha cirurgia, tá bom? Do tendão, né? Porque depois do gesso, faz uma cirurgia no tendão. Eu quero que vocês estejam. Eu vou fazer uma live, tá? Para estar falando com vocês. Porque eu sou muito medroso. E essa força de vocês é muito importante. Eu morro de medo de cirurgia. Já tô com medo desde já. E eu apoio de vocês. O pessoal aí que já fez alguma cirurgia, né? Que sabe como é. É muito importante estar conversando aí com vocês. Porque eu sou medroso, viu? Eu tenho medo de apagar e não acordar mais. Ó, gente. Joga para dentro. Tá vendo aí, gente? Não é fácil? É como se fosse uma folhinha. Tá bom? Como se fosse uma folhinha. Né? Só jogando aí para dentro. E agora, pessoal? Eu expliquei que começa por baixo. E aí você vê que soltou o quê? Quatro pétalas em cima. A gente vai pegar o que tuar. E vamos sinalizar aí essas quatro pétalas de cima. Qual a cor? Branco. Gente, não deixa o branco aberto. Tampa sempre. Usou? Tampou. Pessoal de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Um abraço aí para todos. Já ouvi falar muito aí. Graças a vocês. Deus abençoe. Vamos lá. Preencho aqui. É perto de Mato Grosso, se não me engano. Eu tive uns colegas que foram fazer medicina aí na Bolívia. Ó, vamos lá. Preenchendo, gente, o branco ele seca mais rápido, tá bom? Então, você vem rápido. Se quiser usar um pouquinho de... A cirurgia, o pessoal vai perguntando para quando está previsto a cirurgia. Gente, eu fiz cinco gesso, falta em média dez gessos ainda. Então, os dez gesso vai dar dois meses, que é um a cada semana. Então, no caso, eu acho que em dezembro. Em dezembro, eu já faço a operação, tá? A cirurgia no tendão. Aí, depois da cirurgia, lá mesmo na mesa, pessoal, eles colocam mais um gesso. Lá mesmo, anestesiado, ele fecha o pé com gesso e pronto, né? E aí, só fisioterapia. Olha lá. Gente, aí você percebe o quanto o branco seca bem rápido. Tá? Ele seca mais rápido que as outras tintas. Ó, eu venho aqui, né? Vou passar aqui um pouquinho. E a gente vem aqui, ó. Percebam que essa parte aqui é um pedaço da pétala de baixo, tá vendo? Aí você vê que realmente ela ficou por baixo. Já soltamos a de cima, né, pessoal? Um abraço, pessoal, aí de todos os lugares, tá, gente? Aqui do Nordeste, aqui de Brasília, todo canto, tá, gente? Um abraço aí pra vocês, todo o Brasil e fora também. Ó, tá por baixo. O que é que a gente faz? Pouquinho de sombra. Coloco aqui um pouquinho da sombra, ó. Tá vendo? Coloquei aqui um pouquinho de sombra para dizer que ela está por baixo dessa outra pétala. Tá bom? Pego aqui um pouquinho do branco, gente, ó. Você só vai fazer isso, ó. No meio, linha do meio. Como se fosse uma folha. Linha do meio e joga para os cantos, né? Ó, joga de lado. Como diz aquela música que tá aí na boca do pessoal. Puxa aqui no meio e você joga para o lado, ó. Joga aqui de lado. Joga aqui um pouquinho para o lado. Simples assim. Tá bom? Bem simples. A outra vamos fazer vermelho. Vermelho lindo, gente. Pra dar vida aqui, né? Porque só o branco ficou calminho. Ó. Joga para o lado. Limpa o pincel número 12. Eu tô usando o mesmo pincel número 12. Se você acha ele grande, usa um menor, tá, gente? Quem tá iniciando, trabalha com o número 8. Que vai fazer a mesma coisa. Pega o branco. E agora, gente, eu volto por cima. Pra essa parte aqui ficar por baixo. São as pétalas de baixo. Então, ó. Olha a importância de fazer o que tá por baixo primeiro. Agora eu venho por cima, ó. Gente, compartilha aí nos grupos, tá bom? De pintura. Curte aí, comenta. Ó. Tá vendo que ela vai ficando por baixo, ó. Ficou por baixo. Entenderam a importância de fazer o que tá por baixo primeiro? E aí você vai jogando, tipo uma folhinha, e jogando para dentro, ó. Coloco, jogo para dentro. E vou limpando aí. Olha que belezura, gente. É uma belezura. Pego aqui, jogo aí para dentro. Tinta na ponta. Vou limpando aí para dentro, ó. Tá vendo? E assim eu vou fazer nas quatro, nas quatro pétalas, ó. Vou ensinar a fazer o miolinho também, já já, rapidinho, ó. Dá aquela limpada. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, gente. Já estamos em quase 600 pessoas ao vivo. Olha lá. Pego aqui e vai jogando, gente. Tinta na ponta. O excesso, você precisa desse excesso, ó. O excesso é o que vai dando essa limpada. Tô, tô em Brasília, gente. Tô aqui em Brasília, tá bom? Amém, meus irmãos? Olha lá. Jogo para dentro. Gente, o pessoal de Brasília aí que quiser me visitar, tirar foto, tá bom? Vem pintar aqui comigo. É só vir que a gente pinta. Tira uma horinha aqui e vamos pintar aí. Não precisa apagar nada, tá, gente? Ó. Aqui de lado, dou um toque aqui, ó. De lado. Pronto. Gente, perceberam, né? Que o quão é importante a gente analisar primeiro o risco? Vê o que tá por baixo e vê o que tá por cima. Olha aí que belezura ficou. Agora, para fazer, gente, isso aqui, esse miolinho, vou ensinar uma técnica aqui fácil. Pega um pincel aí, cabo do pincel. Peguei outro pituar, gente. Ó, o maior, número oito. Tá? Tampo o meu branco para não ressecar. E você vai pegar o verde, verde folha, cabo do pincel, verde folha, cabo do pincel. E vem, coloco um, coloco dois, três. Um, dois, ó, três. No miolo, tá? Coloquei uns cinco pinguinhos, cinco ou seis aí, ó. Com o cabo do pincel. Aí no miolo. Agora, você vai pegar um pouquinho do ocriouro. O ocriouro. Cabo do mesmo pincel. E você vem, ó. Um, dois. Um, dois. Olha lá. Pronto. Essa aí já está feita. Olha lá, que linda. Vamos para essa. Essa agora é a cor. Aquela que vai dar aquele punch. Tá bom? Que vai deixar a vida aí. Vamos analisar primeiro quais estão por baixo, tá, gente? O pessoal que está iniciando na pintura, isso é muito importante. Quais pétalas estão por baixo? Aí você vê, ó. Uma, duas, três, quatro. O que é que a gente faz? Já marca aqui, ó. Pezinho delas. Com lápis 6B. Pode marcar sem medo, gente, ó. Marca aqui. Marco aqui. Isso é muito importante para rosas também, né, gente? Por quê? Gente, a sombra indica que isso aqui está por baixo, tá? Não é a luz dessa pétala de cima. É a sombra da de baixo, tá bom? A sombra da pétala de baixo indica que ela está por baixo. Gente, gratidão, gente. Hoje, glória a Deus. Estamos em 700 pessoas ao vivo. Que benção de Deus. É muito gratificante. Vamos lá. Vermelho, tomate, pincel pitoar número 2. Vermelho, tomate, pincel pitoar número 2. Vamos fazer aí essa belezura. Ó, preenche primeiro o que está por baixo. Deixa eu limpar aqui, gente, que ele ficou um pouquinho resíduo branco. Ó, preenche. Não se preocupe com o contorno, tá? Agora. Aí o vermelho já vai dando aquela quebra, né, gente? Das cores. Ó, aqui. Venho aqui. Todo dia eu estou fazendo uma live aqui, tá, pessoal? Todo dia. Aliás, toda noite. E a aula fica postada no meu canal no YouTube. Pintando com alegria. Ó, preenche. Simples, gente. Não precisa preencher aquilo tremendo, tá? Não. Tem confiança em você. Tá bom? Uma noite abençoada aí a todos que estão chegando agora. Ó, preencha. Ó, vamos aqui preencher, ó. Olha aí. E agora, sombra, gente. Olha como é fácil. Limpa o pincel número 12 novamente. Vou limpar ele aqui, tá? Pego agora vinho, a cor vinho. Vinho. Ou você pode pegar aí também, gente, a cor berinjela. Caso você queira bem mais escuro, ó. Pega aqui o vinho. Passo aqui onde a gente marcou, embaixo da pétala, ó. Embaixo. Eu posso passar até assim, gente. Pra facilitar ainda mais pra vocês, ó. Passo aqui. Faço logo esse contorno. Tipo um contorno, né? Ó. Passei. Passei. Passo aqui, ó. Rapidinho. Pra você ver como é fácil, ó. Passei. Né? Ó. Com o vinho. Embaixo das pétalas, ó. Pra vocês entenderem mais ainda, gente. Ó. Limpa o pincel no pano. E você vem esfumando. Aí você volta esfumando, ó. Aqui a parte da frente da sombra. Tá? Ó. Volta aí limpando, né, gente? Certo? Nessa vinho, gente. A gente vai dar aqui uma entradinha no meio. E dar umas puxadinhas para o lado, ó. Entradinha no meio, ó. E vamos dar umas puxadinhas como se fosse folha para um lado e para o outro. Tá bom? Como se fosse folhinhas. Para um lado e para o outro. Gente, eu acho que essa é uma das maiores lives que eu fiz. Louvado seja Deus. Quase 800 pessoas online. É uma bênção, né, gente? Deus abençoe, pessoal. Curte aí o meu trabalho. Ó. E aí você vai pegar ou vermelho vivo. Você pode ir com vermelho vivo. Tá, gente? Ou eu vou aqui com rosa pink. Ó, pink. Tá? E o mesmo pincel. Olha lá. Pego aqui, gente. E aí você vem jogando para dentro. Fazendo tipo uma folhinha. Ponta do pincel. Tinta na ponta do pincel. E você vem... Tinta na ponta do pincel. E você vai jogando para dentro. Então, umas folhinhas, várias folhas, né? A mesma coisa, gente. Técnica fácil, pintura fácil. E olha que belezura, né? Que vai ficando aí, gente. Um lado para o outro. Quem perdeu a semana de rosas, corre no meu canal Pintando com Alegria, que está lá todas as dez aulas da apostila de rosas, tá bom? Então, você vai tirar toda dúvida sobre rosas. Ó, gente. Tinta na ponta e você vem. Agora você só ficou o quê? As quatro pétalas. Olha como vai ficando, gente. Não é uma flor que dá para você usar em todo tipo, né? Toda... Não só no Natal. Dá para fazer num forro de cama, várias emendadas. Uma branca, uma vermelha. Pode fazer amarela. Qualquer cor, gente. Volta a mesma coisa. Cor base. Vermelho tomate. Vermelho tomate. Pincel pituar. A gente preenche aqui, ó. Preenchendo normalmente, tá, gente? Pessoal, curtam aí. Compartilha nos grupos, tá bom? Para me dar essa força. O pessoal gosta aí do meu humilde trabalho. Vamos chegar aí às mil pessoas online. Está em 800. Ó, preencho. Ó, preencho. Vou preenchendo aqui. Amém, gente. Deus abençoe a todos. Gratidão aí pelas mensagens. Pessoal aí de todo o Brasil. Eu estou vendo aqui, tá, pessoal? Pessoal colocando aí o de onde são. Pessoal aí colocando o endereço de onde é. Quando eu termino aqui, eu sempre vou lá responder a todos vocês. Mandar mensagem. Tentar responder a todos, tá bom? Interagir um pouco com vocês. Mas possa mandar mensagem. Possa mandar mensagem aí de onde vocês são. Tá bom? Porque é muito importante, gente, essa interação. Olha lá, gente. Preenche. Certifica-se que não tem aqui, ó. Espaço branco. E o que é que a gente vai fazer? Pega o pincel número 12 mais uma vez. Tinta. Vinho. Vinho. Fica. Qualquer cor, gente. Azul com branco. Tá bom? Ficou uma belezura. Eu vou postar aí na página, tá? Esse risco aí para vocês. Terminar aqui, eu posto. Ó. Linha do meio. E joga de ladinho, tá? Para os lados. Ó. Meio. E você vai jogando assim, ó. Para um lado e para o outro. Chega aqui nesse meio, gente. Vamos dar aqui uma mesclada, uma sombra. Ó. Aí você puxa, ó. Linha do meio. Delas, ó. Linha do meio. E linha do meio. Olha que simples. E aí você vai puxar esse excesso, ó. Para os lados. Tá, ó. Linha do meio. O excesso eu jogo para os lados. Muito fácil, tá, gente? Pessoal aí que tem dificuldade nessas flores de Natal. Também é como eu digo. Dá para usar sem ser em Natal. Olha aí. Olha aí. Tampo a tinta vinho, que eu não vou utilizar ela mais. Tampo ela. É muito bom você ir tampando a tinta para que ela não crie aquela película. Pessoal, muita gente aí do Rio, tá? Um abraço a todos aí do Rio de Janeiro também. Pego aqui o rosa. Ó. E você vai jogando. Pega aqui mais um pouquinho, ó. Rosa pink. Ou pode ser o chá, tá, gente? Ou pode ser rosa chá. Ó. Joga para dentro. Tinta na ponta. Olha que belezura, gente. É uma delícia de fazer, né? Só colocou a pincel e vai contornando. Igual folhas. Como se fossem várias folhas. Olha que delícia, né? Uma belezura. Tinta na ponta do pincel. Gratidão, gente. Já estamos quase 900 pessoas aí. Olha lá. Tá vendo? Viu aí a importância de fazer primeiro, gente? O que está por baixo do que está por cima. Aqui eu posso botar por cima, ó. Tá vendo? Tá vendo? O que está por baixo fica por baixo. E o que está por cima é por cima. Para não ficar aquilo emendado, tá, gente? A pintura tem de seguir essa regra. A gente faz primeiro o que está por baixo. A gente não consegue fazer uma casa primeiro por cima. Fazer a coberta, depois subir as paredes. Não é isso? Então a pintura segue esse mesmo requisito. Faz primeiro o que está por baixo, ó. Olha que belezura, gente. Que coisa linda, né? Simples e linda. Cabo do pincel. Cabo de um pincel. Ou um lápis, gente. Cabo de um pincel. Cabo de um lápis. E aí você vai pegar verde, verde e folha. Verdinho e folha. Verdinho e folha. Toca o cabo do pincel. Uma, ó. Duas, três. Algumas batidinhas. Quatro, cinco. Seis, sete. Vou colocar mais duas. Uma, duas. E aí você vai pegar agora amarelo ou ocre ouro. Ou pode ser até o amarelo canário. Tá bom? Cabo do pincel. E dá também... Algumas batidinhas. Gente, tá aí a nossa aulinha de hoje. Simples, só puxadinha. Né, gente? Só puxadinha. Igual folha, gente, ó. Deixa eu explicar aqui só rapidinho pra gente recapitular. Elas são oito folhinhas. Oito folhas. As folhas mesmo. Ó, uma folha. Duas, três, quatro. Que forma as pétalas. E quatro em cima. São oito. Cada uma oito. Olha bem. Ela é bem retinha. Eu faço sempre ela assim pra ficar mais fácil. Da Irlanda. Um abraço pro pessoal aí da Irlanda. Ó, uma, duas, três, quatro. Coloquei a sombra, ficou por baixo. Aí vem uma, duas, três, quatro em cima. Formando aqui, ó. Tapando. Tipo, como se fosse uma cruz em si. Né? Em X. Ó. Aqui a mesma coisa. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Oito pétalas. E tá aí a nossa belezura. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Gratidão. Essa quantidade de pessoas que tirou um tempo pra assistir a minha aula. Orem a Deus por mim. Estarei sempre orando por todos. Fiquem na santa paz de Deus.